Agora vamos para a resolução da LVP de arquivo número 2. Basicamente é recarregar aquele arquivo de notas .txt que nós já tínhamos no outro exercício e depois de recarregar, o programa vai solicitar que o usuário inclua o dado de mais um aluno nessa lista de lista, ou seja, o nome e as quatro notas. Após essa inclusão, nós vamos gravar esse arquivo de notas atualizado, ou seja, o nosso arquivo de notas aqui que está com cinco linhas preenchidas vai ter seis linhas a partir de então. Depois nós vamos recarregar esse arquivo na lista de listas, ou seja, substituir o nosso arquivo e apresentar o novo conteúdo do arquivo atualizado. Então vamos lá. A parte da leitura do arquivo está na aula de ler arquivo, de LVP de arquivo 1. Aqui é o arquivo de, a função de imprimir, que nós também vimos na LVP arquivo 1. Então vamos para o nosso main. Leia arquivo e o imprime arquivo. São duas funções que vieram já da LVP de arquivo 1. Aqui eu tenho, olha, M adiciona M, ou seja, F adiciona. Eu estou chamando a função F adiciona, nós vamos lá ver o que ela faz. Ela cria uma lista vazia, ela pede o nome do aluno e adiciona o nome na lista. Depois ele vai fazer uma repetição solicitando as quatro notas do aluno e vai adicionar essas quatro notas também na lista. Depois do nome vem a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Ao final ele adiciona essa lista na matriz M e devolve para o programa que chamou a nossa matriz M. Ao devolver a matriz atualizada, ele evoca o fgrava, que é uma função para gravar o arquivo notas.txt. Vamos dar uma olhada nele. Bom, aí veja, a mesma coisa de leitura, eu vou criar aqui um objeto arquivo, open. O arquivo é o notas.txt, que está aqui do lado. Só que agora o método é o w, de write, é para escrever. Ele vai escrever nesse arquivo. É importante lembrar que todos esses arquivos são no formato texto. Formato texto, tudo é texto. Então eu vou criar aqui um texto vazio. Vou percorrer a minha lista de listas. E a cada lista dentro da minha lista de listas, eu vou percorrer os seus itens. E eu estou fazendo basicamente a mesma coisa, só que no caminho inverso agora. Ao invés de eu puxar o conteúdo da minha lista de listas para uma outra lista ou para uma variável, na verdade eu estou pegando aquele conteúdo e adicionando no meu texto vazio. Então eu estou lá, o primeiro nome é José, minhas notas 10, 20, 30, 40. Então aqui, com J igual a zero, é o nome da pessoa. Então eu estou simplesmente direto adicionando aqui no texto o nome dele, que é José. As demais colunas dessa minha lista são as notas. Por que eu tive que separar? Porque eu preciso transformar cada nota dessa em string para eu adicionar no meu arquivo. O meu arquivo é do tipo texto, então eu não posso simplesmente jogar um tipo numérico. E esse tipo numérico eu usar o mais, porque esse mais aqui é uma operação de concatenação de string. Se eu estou concatenando string, eu não posso juntar string com número. Eu tenho que transformar este número em string para adicionar. E note que eu estou colocando aqui um espaço em branco antes. Então entre o nome e a primeira nota, vai ter um espaço em branco. Então eu vou estar separando. Por que? Porque eu estou criando o arquivo no formatinho que está aqui. Opa, não é debug, né? Aqui, no formatinho que está aqui. O nome, a primeira nota, a segunda nota, todos elas separadas por espaço em branco. É isso aqui que eu estou fazendo, colocando espaço em branco entre cada dado. Ao final da minha linha, eu coloquei o famigerado barra n aqui. Lembra lá do macetezinho da leitura do arquivo de colocar o dois pontos menos um? Eu preciso desse barra n aqui, porque senão o meu arquivo de notas vai ficar uma linha só. Esse barra n faz saltar a linha. Depois eu vou para a próxima linha da minha matriz, ou lista de listas, rodando, 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 até que acabe todas as linhas da minha lista de listas. Quando acaba, eu vou pegar o arquivo, esse objeto, e vou escolher usar o método write. Para quê? Para escrever no arquivo. O que eu vou escrever no arquivo? Esse meu texto que eu tenho aqui. Esse meu tem. Eu escrevo no arquivo. E aí eu fecho o arquivo. Porque eu fechando o arquivo, eu permito que ele possa ser utilizado de novo. E aí, depois de gravar o arquivo, eu releio esse arquivo, recarrego para a minha lista de listas CM, e aí eu vou imprimir este conteúdo. Vamos dar uma olhadinha primeiro, então, nele funcionando. Nome do aluno. Vou botar eu aqui. Vamos lá. 50, 60, 70, 80. Quando eu der Enter, eu estou saindo do meu adiciona, e vou para o meu grava, depois eu vou para o ler arquivo e vou imprimir M. Olha lá. Agora eu tenho uma lista a mais na minha lista de listas. E vamos ver como está o nosso arquivo de notas? Opa, olha lá. Já gravei com a atualização. Eu vou pegar isso aqui, vou CTRL-C aqui. Por quê? Porque eu vou estragar esse arquivo agora. Eu vou tirar esse som aqui. Deixa eu tirar o Wagner daqui, porque também não estava, né? E vamos reexecutar isso. Nome do aluno, Wagner. 50, 60, 70, 80. Olha só. Ele deu um arquivo que não está podendo converter StringToFloat 40.0, Pedro, porque eu estraguei o meu arquivo todo. Isso aqui virou uma coisa só. Está vendo? Eu já não tenho mais espaço em branco aqui no meio, então eu consegui zonear o meu arquivo texto, simplesmente porque eu não coloquei o bendito barra N nele. Porque é esse barra N que faz com que a nossa repetição ao adicionar todos esses textos e esse novo aluno ao nosso arquivo texto, ele salte linha. É isso que faz ele saltar linha. É esse barra N. Quando eu faço isso, olha, eu voltei à normalidade. Tudo isso porque faltou eu adicionar ao final de cada linha um barra N. Por que eu estou adicionando aqui? Porque se eu adicionar aqui esse barra N, a cada nota ele vai saltar linha. Se esse barra N estiver aqui, ele vai saltar linha a cada nota. Aqui não. Eu terminei de preencher a linha com o nome, as quatro notas, barra N. Nome, quatro notas, barra N. E assim sucessivamente. Isso permite que eu grave o arquivo no formato desejado, para que eu possa, então, refazer a carga dele para preencher a nossa lista de listas. E com isso, nós encerramos a correção da LVP de arquivos número 2. E com isso, nós encerramos a carga dele para preencher a carga dele para preencher a carga dele.